E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui, mais um vídeo de Supercubo pra vocês! E é hora da gente continuar se aventurando aqui nesses cubos mágicos, nesses quadradinhos mágicos, esse nosso cubo imenso de aventuras, onde a gente tem que conseguir diversos objetivos. Então, eu já andei dando uma trabalhadinha aqui offline, quando acabou o episódio passado, eu expandi um pouquinho aqui a nossa plantação, agora já tem bastante trigo, tem batata ali, se a gente precisar, então é de boa. A gente viu os objetivos que a gente precisa lá embaixo. Então, hoje vamos tentar dar mais uma volta, ver o que a gente vai encontrar no caminho. Eu só vou pegar a 8, 6, 7, 8, 9. Tá, deixa eu fazer três pães aqui e espero que isso dê pra nossa aventura de hoje. Ainda não tá noite, tudo bem. Então, vamos aproveitar, antes que anoiteça, que eu não quero pegar de noite, porque vai que a gente pega um cubozinho meio doido e vê algo diferente. Como eu fui antes pro norte, eu vou vir agora pro sul, tá? E vamos ver o que que a gente vai ter. Areia! Areia! Deserto! Deserto! Tá, então só um pouquinho. Importante. Eu fiz mais tocha pra gente usar. Bota a tocha aqui. Já vamos colocar a tocha aqui agora. A modo de não spawnar mais nenhum bicho por aqui. E aí, uma aqui, uma aqui, tá? F3, BL10. Em cima é um bloco inteiro, pode dar spawn. F3, BL8, não vai nascer. F3, BL8, não vai nascer. Mas lá em cima pode nascer. Lá em cima pode nascer. Ninja! Pronto. Não tá centralizado, mas tudo bem, não tem problema. Areia segura. Não teremos spawn de mob aqui. Pelo menos espero eu assim, que eu não quero mais nenhum bicho aqui. Se bem que a gente tem aquele nosso spawner lá embaixo, que a gente ainda tem que trabalhar. Porque tá com muito barulho de silverfish aqui. Esses bichos não param de dar spawn. Bom, eu vou ter que quebrar isso aqui. Eu vou ter que quebrar bem quebrado isso aqui. Porque eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda pra explorar embaixo dos biomas. Tanto nesse, quanto nesse outro. Porque deve ter mais coisa aqui pra baixo. Deve ter. Veremos isso mais pra frente. Ah, tá. Estamos no bioma do deserto. O que que nós temos aqui? Um possítio. E temos... Uma descida. É uma redstone? Deixa eu ver daqui. É uma redstone. Tá. Desço? Não desço. Desço? Não desço. Espero que eu não morra folgado. Vamos lá. Cara, troll dos inferno. Tá, aqui nós estamos... Ah, é bioma de mesa. Tá, mas aqui eu não volto, né? Que legal. Ha, ha, ha. Eu mereço. Tá. Nós temos um objetivo que é pegar argila branca. Não temos? Não temos? Eu acho que a gente tem. Eu não tenho picareta de ferro. Eu não usei aqueles ferros. Os ferrinhos estão lá guardados. Então, redstone, vale lembrar que a gente não pode pegar com picareta de pedra, tá, gente? Então, eu... Tô ouvindo barulho de mob. Eu não vou pegar. Eu vou deixar por aqui. A gente sabe onde tá. A redstone não vai fugir. E eu vou tentar cavar uma escada pra mim poder subir. Não tem pá, né? Não fez pá pra poupar recurso. Vai cair. Ah, caiu bem a tocha? Não. Caiu bem a tocha aqui não dá porque a gente fica ferrado. Tá. Não, não caiu a tocha. Tá. Então, aqui a gente sabe que a gente tem um bioma de argila. Deixa eu aproveitar. Vamos descer aqui, lá na nossa sala de troféus. E eu acho que eu lembro de ter visto uma argila branca. Não tinha? Ah, parará, parará. Vamos descer. Vamos descer. bloco de slime, prismarine, bloco de neve, acacia plank, white, stannet clay. Argila tingida de branco. Então, pimba! Mais um troféu pra nossa sala. Tá, mas eu vou querer andar mais. Ah, não. Tá muito curto isso aqui, gente. Um episódio, se for curtinho assim os cubos, eu quero fazer mais um. Porque isso aqui ninguém merece. Se bem que o criador do mapa fala que os cubos de cima são fáceis. Mas quando a gente chegar nos cubos de baixo, a gente não vai querer mais molezinha. Porque lá a porca torce o rabo. Tá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá, pra lá. Ah, vou vir aqui pra direita, sei lá. É de noite. De noite não é bom. De noite não é legal. De noite eu não gosto. De noite eu não gosto. De noite pode ter zumbi. Opa, 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 opa. Vazio, vazio, vazio é nóis. Vazio é nóis. Vazio é nóis. Vazio é nóis. Isso aqui vem. Bota uma aqui que não vai dar certo. Eu boto essa aqui mais pra cá. Pronto. Tá bem iluminado. O que que é isso? A cássia. Tá. Eu acho que ele tentou imitar um bioma de savana. Porque a cássia, eu acho que também tem um outro objetivo pra nós fazer. Eu tô com o meu machado aqui. Eu não tinha feito machado, não. Porque eu sou pão duro. Só que tudo bem. Folha de acássia. Eu não consigo... Essas folhas de acássia não vão dar de spawn. Não vai cair muda. Por isso ele colocou duas mudinhas da mesma maneira que ele fez lá no outro. Tudo bem. Isso vai nos ajudar. E se eu não me engano, pelo que eu lembro, vamos pegar isso aqui. Vamos quebrar. Eu vou ter que quebrar isso aqui e tudo. Até porque isso aqui não é folha de acássia. É folha de carvalho. Eu acho. Deixa eu dar um F3 aqui. Não. É F3. A variante é acássia. Aqui é bem parecida. Mas é folha de acássia sim. Só faltava ele ter feito a traça errada, né? E agora a gente tem duas mudinhas. Eu acho que por questão da altura, essa acássia não vai vingar, tá? Mas eu vou deixar uma plantada aqui no meio. E vou levar a outra pra plantar lá na nossa casa. Lá no nosso cubo central, digamos assim. E eu vou ter que fazer o seguinte. Eu tava com medo. Mas eu acho que eu vou ter que fazer um episódio detonando aquele cubo. O problema, o problema, é que eu acho que eu vou me dar mal quebrando aquelas coisas. Porque a gente viu a quantidade de bicho. E... Ah, tá aqui. Só veio... Não, esse é o outro. Só veio e muda num? Pô, no outro veio e muda nos dois. No outro veio e muda nos dois. Tudo bem. Veio... Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá, e se veio dois... Cadê a outra moldura? Mistérios. Era pra ter mais uma moldura aqui. Erobrine, que de você, Erobrine? Erobrine. Os caras tão me trolando. Mas tudo bem. Espero que tenha mais coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou minerar isso aqui offline. E eu vou ter que deixar gravando. E se tiver alguma coisa divertida, com certeza eu vou colocar pra vocês no próximo vídeo. Bota aqui, então, uma tochinha pra nós spawnar. Eu não vou gastar isso aqui em vão, tá? Eu vou conferir. Mas se eu não me engano... Se eu não me engano... Tinha... Uma coisinha... Que era... Uma tábua de acássia. Eu acho que eu vi isso lá. Oh, nasceu! Nasceu as duas. Muito bom. Depois eu quebro isso aqui. Tem barulho de zumbi. Isso me incomoda. Quartz, Lapse, Glowstone, Portal Frame, Bert, Stick, Piston, Pistol, Soul Sand. Não, Stair for Info. Os dois são iguais. Slime, Prismarine, Neve, Acacia Planks. Acacia Planks. Então, vamos fazer aqui. Vamos colocar uma Acacia Plank por aqui. E conseguimos mais dois objetivos aqui na nossa sala de troféus. Mas vocês podem ver que ainda falta muita coisa. Jungle Planks Headstone Lamp. Bom, sabíamos onde tem a Headstone. Falta achar só a Glowstone pra fazer uma lâmpada. Mas tudo bem. Deixa eu fazer aquele printzinho pra postar nas nossas redes sociais, como a gente sempre faz. E se vocês não seguem ainda a gente no Twitter e no Facebook e na fanpage. Links das nossas redes sociais sempre na descrição. Segue lá que a gente sempre posta essas fotinhos pra vocês. E, gente, espero que vocês tenham se divertido com mais esse episódio de Super Cubos aqui. A nossa série nesse mapa de aventura customizado do Cubo de Rubik. O Rublox Cubo Adventure. E se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google Plus. Cada compartilhamento que vocês fazem. Vocês estão trazendo seus amigos aqui pro nosso canal. E é muito bacana esse apoio que vocês estão nos dando. Muito obrigado. E, claro, se você ainda não for inscrito no canal. Inscreva-se pra poder acompanhar todas as nossas séries. Que tem muita coisa divertida vindo por aqui. Tá, gente? Por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau.